...data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a senhora deputada. Senhores deputados, subscrevam. Presente de reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições dessa comissão. O presidente suspende os trabalhos para entendimento. Você liga para o presidente. Não, 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 liga para ele. Você tem preguiça, não, gente, os deputados estão aqui. ...2019 para o exercício de 2018. Em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer, em discussão o parecer, para discutir com a palavra o deputado Antônio Jorge. Muito obrigado, presidente, caríssimos pares, público que nos assiste. Nós apresentamos um conjunto de emendas ao PPAG, caríssimo presidente, que eu reuniria aqui a minha preocupação em dois eixos, em dois pilares. Primeiro, queria destacar aos nossos pares da comissão, é a nossa crítica, preocupação ao orçamento da saúde. Nós estamos vivendo uma anomalia sem precedentes na questão fiscal do Estado, é verdade, mas o que se faz em termos orçamentários na saúde também, não tem amparo nem ético, técnico, moral e nem mesmo precedentes em relação à execução orçamentária de outros Estados. Nós estamos vivendo, talvez, a situação impensável de passar um orçamento que deveria fixar receitas e despesas, com mais de 50% em resto a pagar. Essa situação de absoluta insolvência da saúde, que traz como consequências, infelizmente, vida ceifada, sofrimento, dificuldade de acesso, que é sentida de forma muito contundente pela população, junto às pontas do sistema, sejam os prontos-socorros, a atenção primária, o serviço de saúde em si, mereceria um reparo imediato e não, por outro motivo, esgotada toda a nossa expectativa e esperança em relação à assunção de responsabilidades do governo, começam agora a tomar corpo as ações judiciais. Nós vivemos, deputado Felipe Ati, uma nova judicialização na saúde. Não é aquela judicialização para resolver o problema individual, que falta o remédio, falta o acesso ao leito. Agora, é o contrário. Nós estamos buscando a macrojudicialização contra a irresponsabilidade do governo. A Federação Santa ingressou em juízo com uma ação civil pública. As oposições, como o Felipe Ati e o deputado Mourão sabem, estão ingressando nos próximos dias com uma ação popular. Alguns prefeitos, de forma muito corajosa, começam a se manifestar de forma solitária. É o caso do Odelma, é o caso, talvez, de contagem. É o caso de um prefeito de um pequeno município da nossa região. E aí, deputado Tiago Luiz, eu entro na questão do PPAG. A situação é grave. E eu, que sou muito atento às questões da saúde, tenho acompanhado muitos indicadores de saúde. A mortalidade geral aumentou, a mortalidade infantil estagnou sua queda, depois de uma década caindo, estagnou sua queda, inclusive levou um pouquinho à mortalidade infantil. Os dados de acesso à mamografia são terríveis, os dados de acesso à mortalidade por câncer. Todos os indicadores mostram a penúria e a precariedade que estamos vivendo na saúde. E, deputado Mourão, são sete ou oito emendas do governo ao orçamento, perdão, iniciativas no PPAG, que reduzem metas físicas e orçamentárias na saúde. É inacreditável que, a despeito de tudo o que estamos assistindo, a inadimplência, a falta de gestão, o governo agora cristaliza a sua inaptidão, mais do que isso, a sua inapetência na questão da saúde pública, porque falta desejo, vontade política, iniciativa, trabalho. E, sem falar no próprio PPAG, deixando uma sequela para os próximos anos, já que nós estamos falando de planejamento plurianual, reduzindo metas importantes da saúde. Na urgência e emergência, deputado Tiago Ulisses, o governo reduz as metas de macro-regiões atendidas somente para cinco regiões. Nós já temos consórcios públicos implantados em quase todas as macro-regiões. Na questão da atenção primária, reduz as metas da atenção primária pela primeira vez, depois de 15 anos. Então, nós estamos fazendo um conjunto de emendas, que eu diria que são emendas reparadoras. E veja, vossas excelências, para não residir, deputado Cássio, nenhuma ideia de proselitismo político-partidário, governo antes, governo depois, o que nós estamos pedindo nesse conjunto de emendas é que se restabeleça as próprias metas do PPAG do ano anterior. Somente isso. Nós estamos fazendo um proselitismo, desconsiderando que existe uma crise, queremos que se aumente as metas. Não, nós queremos que mantenha aquilo que já é muito precário e que já é muito insatisfatório à população e que o governo, pelo menos, assim o faça. Então, a emenda 13 da ação 4277, que reduz de R$ 85 milhões para R$ 1.000, a questão dos hospitais, do financiamento da Unimontes, a emenda que reduz também as metas da educação permanente, é muito curioso a redução da meta, a ação 4464 na emergência de saúde pública, como eu já dizia, que reduziu de R$ 21 para R$ 5, o investimento de R$ 50 para R$ 20 milhões na urgência de emergência, também o Programa Estadual de Vigilância em Saúde, imagina, nós estamos com a situação agravada das endemias, chikungunya, zika, a dengue deve ter um recrudescimento este ano pelo próprio comportamento da epidemia, e estamos reduzindo as metas físicas de R$ 700 para R$ 591 das ações de vigilância em saúde, é uma coisa totalmente injustificada. Também as metas na área de prevenção e tratamento da ST-AIDS, estamos reduzindo as metas. A implantação dos hospitais regionais, deputado Mourão, vossa excelência, que é tão diligente nessa agenda, a proposta reduz de R$ 3 para R$ 1 o hospital beneficiado, nós temos seis hospitais em construção, já não atendimos o PPAG com a meta de R$ 3, agora está reduzindo para R$ 1 na ação R$ 11,51. O abastecimento de medicamentos básicos, pasmem os senhores a cada reunião com o COSEMES, primeira queixa, a tragédia dos medicamentos, que, aliás, é uma agenda constante, mas sempre há um horizonte de expansão, de esforço. Aí o próprio governo agora, diante da realidade que já é ruim, propõe uma redução de meta do gasto com medicamentos. É inacreditável. Da mesma forma, os incentivos... Deputado Mourão, vossa excelência, sabe que na expansão da rede farmácia de Minas, nós criamos um incentivo para fixar o farmacêutico, porque nada adiantava ter o prédio, deputada Celise, e o prefeito não ter o recurso para fixar o farmacêutico. A proposta reduz a metafísica de R$ 2.262 para R$ 1.800, e a financeira de R$ 97 para R$ 78 milhões. Ah, é pouca coisa, é R$ 20 milhões, é um esforço, mas nós estamos falando de coisas que são muito sensíveis e já não atendiam plenamente a população. Metafísica da urgência e emergência. Nós hoje temos um cofinanciamento de umas 80 portas. Está reduzindo a meta de R$ 78 para R$ 10. Eu não sei o que virá depois disso. Hoje é difícil fixar um médico em uma porta de urgência. Existe um cofinanciamento, que é a rede complementar da urgência e emergência, mas nós estamos reduzindo os componentes de urgência e emergência de R$ 78 para R$ 10. Atenção primária. Como eu dizia, depois de atingirmos o melhor resultado do país, em termos de expansão de rede e de atenção primária, estamos reduzindo também a meta financeira de R$ 474 milhões para R$ 386 milhões, que é aquele incentivo. É verdade, o governo não está pagando nada. Esse ano não pagou um. Aliás, a meta, a execução orçamentária desse ano, deputado Tiago Liss, na atenção primária, nós tivemos a apresentação quadrimestral, a execução orçamentária da atenção primária, esse ano, até 5 de dezembro, foi 1%, deputado Mourou. 1%. Mas, ainda assim, não se justifica a redução da meta, principalmente as metas físicas. Enfim, eu não li ainda o relatório do deputado Ulisses Gomes, se houve acatamento das nossas emendas ou não. Nós gostaríamos muito de destacar esse panorama da saúde. Há uma emenda de consenso, que eu não sei se foi acatada, que é da reforma do João XXIII, uma discussão com o líder do governo, fruto de uma visita da Comissão de Saúde ao João XXIII, uma emenda no PPAG de 80 ou 90 milhões. Mas, além dessa emenda que eu acho que será acatada, eu gostaria muito de ver contemplada a nossa discussão de que nós tivéssemos, vejam só, a ousadia, não é de aumentar metas físicas, não, de manter metas físicas, deputado Mourou. Portanto, deputado Felipe Atier, eu encerro o deputado Tiago Ulisses. Pode terminar, senhor. Não, só estou vendo aí a dificuldade de encaminhamento, mas então eu vou estar aqui novamente, assim que vossa excelência nos convocar, mas eu gostaria muito de destacar o descalabro que é um governo, reduzir metas físicas e orçamentares também, naquilo que já é tão sensível, mas principalmente não ter a ousadia de expandir o sistema de saúde e reduzi-lo drasticamente na própria peça orçamentária, na própria peça de planejamento. A pedido da mesa de diretoras, vamos suspender os trabalhos para o tempo determinado. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cásso Soares, que requer, na forma regimental, seja retirar de pauta o projeto de lei nº 4.666, barra 2017. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, maneiras como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados membros da comissão para as reuniões conjuntas de amanhã, dia 19 de dezembro, às 10h30, 14h30 e 18h30. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Peraí, agora é a outra, agora é a outra. Agora é a fiscalização. Eu só comirei para participar da comissão. Eu só comirei para participar do projeto da pauta. Estão reaventos os nossos trabalhos. Agora é a fiscalização. Aí era a grande convida.